Fala aí, airdropeiro! Bounty Hunter! Eu vou mostrar agora pra vocês uma maneira nova de tá ganhando tokens, isso mesmo. Eu ganhei 84 mil satoshis do Ethereum. É, pessoal, eu já fiz um vídeo falando sobre a Syndicator pra vocês. Na descrição tem o link deles, dá uma olhadinha lá pra vocês entenderem o sistema. Aqui você pode fazer previsões, isso mesmo, você pode achar o que você quiser. É, e se você acertar, você ganha tokens. Pra você ter uma ideia, pra esse mês de agosto o prêmio é 1.25 bitcoins e 7.500 dólares. Meu dinheiro, pessoal, bastante! Eu fiz mês passado 4 previsões, até falei com vocês que tudo que eu achava era o contrário, mas não foi, eu acertei as 4. Tô ficando bom nisso. Eu vivo lendo e gosto de ler. E aqui, ele, tipo assim, ele dá um empurrãozinho em você. Ele força você a estudar. E isso é excelente. Porque se você aprende sobre outras moedas, você acaba tendo mais conteúdo pra fazer as suas traders com mais sucesso. Então vamos lá, pessoal. Vou só mostrar pra vocês aqui, eu fiz foi 4, deixa eu ver aqui, mais minhas estatísticas. Eu fiz 4 previsões no mês passado, em julho. Em junho eu fiz 7, errei todas. Mas mês passado eu fiz as previsões estudando direitinho, só fiz o teste, né? E acertei 100% delas, pessoal. Fiz 107 pontos. Olha que maravilha! Aí eu ganhei 82.766 satoshis. Dessa conta, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte. Quando você entra na plataforma dela, você tem aqui, questions. E aí você escolhe, active, são as que estão ativas. Ao challengers, eu quero só de criptomarkets. Porque aqui você pode pegar no mercado comum. Que é de dólar, ações comuns e tudo mais, que não é minha área. Minha área é essa aqui. Então, quando você põe aqui, criptomarkets, que não foram respondidas, ele vai aparecer. Hoje nós temos 7 questões, tá? 7. A primeira questão eu vou responder aqui com você. Vou responder todas com vocês e vou fazer sempre esses vídeos, tá? E, inclusive, aqui na nossa lista de tokens, tá? Aqui tá os airdrops pra gente ganhar. E aqui eu coloquei a syndicator. Eu vou colocar aqui o que eu acho. E aí você tira suas próprias conclusões. Vou criar um grupo no WhatsApp pra gente estar discutindo sobre isso, tá? E se você tem mais conhecimentos do que as outras pessoas, entre no grupo e colabore. Perfeito? Vamos todo mundo ganhar. Preste atenção nisso aqui. Vamos lá. Então, ele tá falando aqui da Cardano. Quando você clica aqui, ó. Clica nela, ele vai aparecer. Aí ele faz a pergunta aqui, ó. A criptomoeda Cardano foi setada a 0.0000001842 satoshis de bitcoin. Às 5 horas PM, na tarde, né? Da UTC. O que é UTC? UTC é um horário global que é usado aqui pro nosso trabalho. Então, pra você saber o horário UTC, você vai lá no Google e digita horário UTC. São 06h14 agora no horário padrão aqui dessas criptomoedas que a gente tá trabalhando. Você acha, tá certo? Em sua opinião, você acha que ela vai ser negociada acima de 2.000 satoshis, o que dá mais 8,5%? Em qualquer tempo, antes do dia 14, em qualquer tempo do dia 5 ao dia 14. Você acha que a Cardano, ela vai passar os 2.000 satoshis? Só achar é um risco muito grande. O interessante é você analisar os gráficos. Então, a gente vem aqui, ó. O que é a Cardano? O interessante é você conhecer sobre a Cardano. E conhecer sobre os gráficos dela. Ele vai vir aqui, ele explica que a Cardano é uma moeda que trabalha com proof of work, em prova de trabalho, bem interessante. Eu dei uma lida por cima aqui. Eu já tinha lido ela. Já vi que é uma das moedas mais top que tem no mercado e que tá sempre em alta. Só que a gente olhando o gráfico aqui, eu tô colocando o gráfico de dia. Um dia, perfeito, como nós podemos ver aqui, olha. Ela já teve uma alta muito expressiva no começo do ano, do dia 4 de janeiro. Olha aqui onde ela chegou. E aí ela foi caindo, caindo, caindo. Depois teve uma outra alta. E aí caindo, caindo, caindo. E tá caindo aqui. E parece que vai ter uma subidinha aqui, né? Vai ter uma alta aqui. Como o gráfico, ele tá querendo até o dia 20, eu clico nessas setinhas aqui, ó. E ele vai setar até o dia 20, que é aqui, perfeito? Então, até o dia 20, ele tem que chegar aqui. Tá vendo? Ele tem que chegar aqui. O que que eu fiz? O que que eu faço? Você vindo aqui do seu lado esquerdo, você tem o gráfico de Fibonacci. Se você não sabe o que é Fibonacci, estude. Tá certo? Porque é muito usado na análise gráfica. Não é o meu departamento, mas eu brinco um pouco. E acertei quatro assim. Então, eu vou te mostrar o jeito que eu fiz pra ter acertado as quatro do mês passado. Pra especialistas aí, pode estar certo, mas cada pessoa tem o seu jeito de analisar, tá? Esse aqui é o meu jeito de analisar. O ideal é que você desenvolva o seu jeito, perfeito? O que que eu vou vir aqui? Olha, aqui ele começou. Porque a gente pode ver que ele teve aqui o, vamos falar assim, aqui é o suporte, tá bom? O suporte dela. E eu vou traçar aqui o gráfico até o dia 20, perfeito? Do Fibonacci. Só pra mim ter uma expectativa de que se ele vai ou não passar. Eu tô falando aqui, ó, que do dia, da primeira, que ele atingiu aqui, né? Atingiu a primeira, é... A primeira parte do Fibonacci, que ele tá dando aqui 1.842, tá? E aí, a chance que ele tem de tá chegando no dia 20, até o dia 20, passando dos 2 mil, é uma chance que eu vou falar grande, tá? Então aqui, o que que você vai falar aqui? Qual que é a chance que ele tem? 50%? Eu acho que é maior. Eu acho que é 100% de chance que ele tem de passar. E eu venho aqui e aposto, né? Eu dou a minha previsão. Forecast. Pronto. Já dei a minha previsão dessa daqui. Venho aqui, clico, aí ele já desapareceu daqui, porque eu já fiz a previsão, e já veio pra estelar. Clico na estelar. Vamos lá. Deixa eu fechar essas telas aqui. Senão vai abrir um monte de tela. Aí ele tá falando, olha, a criptomoeda estelar XLM, que o pessoal que já fez o airdrop comigo aí há dois vezes atrás, do CryptoMarket, ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro. Eu tenho essa moeda. E quem tá rolando, é interessante você tá vendo isso aqui. Porque eu tava dando uma lida aí, eles tão falando pra vender agora, que ela vai dar uma caída e tal. Não sei, vou ver. Então, olha, o que ele tá falando? Que ela foi setada a 346 satoshis de Bitcoin, desculpa, no dia todo. Então, a B2X, tal, é no domingo, do dia 5. Em sua opinião, a XLM, ela vai ser negociada abaixo, below, de 0, de 315? Ela foi negociada a 346. Será que ela vai ser negociada abaixo de 315? Até o dia 12? Vamos dar uma olhada aqui. Se você quer saber o que é estelar, você clica aqui. Se você quer ver o gráfico, você clica aqui. Então, a gente vai dar uma olhada nesse gráfico agora. Vamos lá. Então, o gráfico tá de dia aqui, um dia, perfeito. Aqui ele tá mostrando que tá 3472. Então, ele já teve uma alta, né? E você acha que ele vai cair? Que ele vai ser negociado abaixo desse valor? Abaixo de 315. Olha aqui, o 315 seria aqui, tá? Seria aqui, ó. É. Seria aqui. Então, o que que eu venho aqui? Eu venho de novo aqui no nosso amigo Fibonacci. Clico aqui. E até o dia 12, né? Então, eu esqueci de pôr aqui agora. Ferrou tudo, peraí. Vamos lá. Até o dia 12 eu tenho que adiantar aqui. Já não perdi tudo aqui, peraí. Tá. Então, vamos lá até o dia 12. Aí. Até o dia 12. O que que eu tô falando aqui, ó? Que a primeiro estágio, ele... Bom, eu vou pôr pra baixo, né? Se ele fosse cair pra baixo, mas ele não está caindo. Ele está subindo. Mas se ele for cair, qual que vai ser a previsão dele, ó? Eu ponho aqui o suporte aqui, tá certo? E aqui em cima eu coloco... É, eu esqueci até o nome disso aqui agora. Mas tudo bem. Aí eu coloco ele medindo esses dois aqui pra ter uma ideia. Se ele vai passar. Vai ser um pouco difícil de passar. A gente pode ver. Se ele vai ter que cair muito. Porque a tendência dele está sendo de subir. Então, o que que eu vou falar aqui? Que não tem chance nenhuma. Essa é a opinião minha, tá, pessoal? Se você tem uma opinião diferente, compartilha aí. Vai lá no grupo que eu criei. O grupo aqui está no WhatsApp. Vai lá e posta porque você achou diferente. Porque a gente pode mudar aqui depois. Já dei aqui, tá bom? Já avaliei. E é isso aí, ó. Eu vou fazer agora da Powerled. Tem que fazer rápido. A minha análise aqui está sendo uma análise do resumo, do resumo, do resumo. Super resumida e super rápida. Então, ó. Eu vou vir aqui e vou ler. É a criptomoeda Powerled, P-O-W-R, foi setada 3.362 satoshis de Bitcoin na Binance, no domingo, que é hoje. Você acha que ela vai ser negociada acima de 4.000 satoshis, mais 10%, qualquer período. Ou vai ser negociada abaixo de 3.300, 51% a 50%, você é do cenário dos touros, do cenário do bull. 49% você é um cenário beer, que é um cenário mais, assim, mais seguro. O que você acha? Que vai subir? Que vai abaixar? Então, a gente vem aqui no gráfico. Lembrando que pode-se ter uma notícia no meio disso aqui. E o negócio disparar ou cair lá embaixo, tá certo? Depende muito do mercado. Então, nós temos aqui, tá certo? Eu vou traçar de novo aqui o gráfico de Fibonacci. Como eu faço? Eu pego essa última quadradinha aqui, tá? Esse último chart. Quem trabalha com isso vai ficar doido quando vê o que eu estou fazendo. Mas é o que dá certo pra mim. Pode tá errado? Pode. Pode tá certo? Pode. Tá certo? Vamos lá. Tá certo? Aí eu vou... Vamos ver até que dia que ele falou. Ah, tá. Até hoje. É hoje. E aí o cenário é hoje. Tá 3,340. Tá. Então, olha. Vamos lá. Ah, tá. Abaixo de 3,340 menos 10. Ou você é do cenário... Eu sou do cenário dos toros. Tá certo? Tá 3,340. Mas eu acho que ela não vai ficar acima. Hoje não vai ter como, né? Até o dia quando? Ele não fala até o dia que... Ah, tá. Perfeito. Financier. Onsand. Tá. Você acha que o... Vai ser abaixo? Mais 10%. Você acha que vai ser... Tá. Menos 10%. E você... Blue cenário. 0,49%. Tá. Então eu vou pôr aqui... 62,50... 60%. Porque aqui ele tá falando o seguinte. De 0 a 49 é um cenário beer. Que não vai dar muito... Não vai subir muito. Mais conciso. Ah, eu vou pôr 0,60. Tá? Vou pôr 0,60. Não sei se vai dar certo. Vamos pôr 0,60 aqui. Não sei. Vamos ver. Então... É duro, pessoal. É... Tem que estudar bastante isso. Entender a moeda. Saber se vai sair uma notícia boa ou não. Agora falando do nosso amigo Bitcoin. Aqui é interessante. Porque ele fala o seguinte. A criptomoeda Bitcoin foi setada a 7.062 dólares. Às 10h30 da manhã na Bitfix. No domingo agora. O que você acha? Qual que é o máximo e qual o mínimo até as 12h da segunda-feira? Na sexta-feira do dia 6h da manhã. Tá? Dá? Ah, tá. Perfeito. Então, é o seguinte. Qual que é o mínimo... O preço mínimo que vai ser setado do dia amanhã até o meio-dia? E qual que você acha que vai ser o preço máximo do dia 12h? Até o dia 12h? É... Essa aqui é difícil pra acertar, hein? Mas vamos lá. O que eu venho aqui? Bitcoin Candlestick. No gráfico também do Bitcoin. Ele foi setado a 7.062 dólares. Vamos ver quanto ele está agora. 7.001. 7.001. Ah, meu Deus do céu. Tá? Então, até amanhã. O que você acha? Vai cair mais? A gente pode ver aqui, olha, que esse último aqui... É... É o suporte. É o suporte que fala. Acho, né? O suporte dele. Depois tem o teto. Não sei o nome. 6.209. E bateu no dia 16 de julho. Faz tempo, né? Ontem ele caiu, caiu, caiu. Aí ele bateu aqui, caiu. Aí eu acredito que ele vai vir testar aqui. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Fibonacci de novo, pessoal. Vamos lá. Cadê esse Fibonacci? Vem aqui. Fibonacci. Ih, como ele está em tendência de queda. Eu vou pegar esse último aqui, que ele fez o do dia anterior, pra gente ter uma ideia até quanto ele pode chegar, tá? Então, olha, segundo aqui, vamos lá. De novo. Eu preciso colocar o dia aqui na frente. Então, vem aqui, ó. Apai do céu. Apanho pra mexer nesse negócio aqui. Olha, vou falar pra você, hein. O cara que apanha a manhã... Ah, tá. Vamos remover isso aqui e vamos traçar de novo. Vou ter o dia 12. É, pessoal. A dificuldade que eu tenho aqui é grande. Vamos ver. Não é fácil, não. Então, eu vou traçar usando esse último aqui, né? E, ó, vou traçar como ele chegando aqui à primeira linha, tá? Tá vendo que ele bateu a primeira linha aqui, ó? Ele chegou, na verdade, até aqui. Mas ele tá subindo de novo, ó. Se a gente for traçar até a primeira linha aqui. Até o dia 12. Vamos ver aqui. Dia 12, é. Então, o que que tá acontecendo aqui, ó? Quando a gente pode ver, tem esse gráficinho verde aqui. Ele tá falando que vai... Vai ter uma alta, né? Não sei. Vamos ver. Então, é o seguinte. Ele está pra 7.400. Caiu pra 7.000. Aí caiu pra 6.900. Eu acredito que ele possa chegar nos 6.892. Então, eu vou colocar aqui. Quanto eu acho? 6.890. 6.890. Qual o máximo que eu acho? Agora, eu vou ter que inverter isso aqui. Tá certo? Porque se ele subir... Vamos falar. Se ele subir, eu vou ter que inverter esse gráfico aqui. Tá certo? Vamos ver. Como é que a gente vai inverter ele aqui? Tá. Eu vou deletar ele de novo. E eu apanho pra receber... Nossa Senhora. Vamos lá. É uma desgraça. Vamos lá. Vai lá. Desgraça. Tá bom. Tá bom. Se ele for subir, o que que a gente vai ver aqui, ó? O que que a gente vai ver? Ele vai poder chegar até os 7.500 dólares, até o dia 12. Tá? Pela previsão do gráfico aqui, ó. 7.500. Eu vou... Vou... Vou fazer a seguinte previsão. Vou colocar isso aqui, ó. 7.500. Venho aqui e dou forecast. Tá bom? Beleza. Tá. Tem mais três aqui. Espero que esteja gravando esse negócio aqui. Vamos ver. Ethereum. Ele foi setado a 408. Do domingo, hoje, né? Qual que é o mínimo e o máximo? O mínimo pra amanhã, tá certo? Pra segunda-feira. E o máximo pra domingo. Então, eu vou ver o gráfico do Ethereum. Olha que bacana. Ele mostra tudo aqui, os grafiquinhos e tal. Então, a gente pode ver que é o gráfico aqui do Ethereum. Ele quer até dia 12. Então, já vou pôr aqui até o dia 12. Eu vou vir aqui. Amanhã, eu preciso falar pra ele qual que é o mínimo que pode ser. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Eu vou vir aqui, opa, vou vir aqui no Fibonacci e vou traçar como a de ontem, tá? A de ontem, ó. Aí, vale dar uma previsão pra gente pra amanhã, tá bom? Amanhã, 6 do 8. Ele pode chegar a quanto? 406. E se ele subir no dia 12... Vamos ver... Eu teria que usar aqui, né? Se ele subir no dia 12... Ele pode chegar... Ah, 12, 12... Cadê o dia 12 aqui? Olha. Ele pode chegar... Até o máximo que ele tá falando aqui, 515. Ia ser ótimo, né? Ia ser ótimo. Mas, vamos ter aqui uma decisão mais... Ele vai ter que subir e bater o primeiro aqui. São 7 dias, né? Você pode ver que ele oscila bastante em 7 dias. Pode cair. Como pode subir. Eu vou chutar aqui, vou chutar, né? Vou falar aqui, ó. Que esse tem esse suporte... 3, 4, 5, 6... Vamos puxar mais um dia aqui, ó. 7. 470. Tá? Aí a gente chegando aqui a 458 ou 472. Eu vou pôr... Cara, eu sou otimista. Putz, eu sou otimista. Eu vou pôr 472 o máximo. E o mínimo pra amanhã... 410. Vamos pôr 410. Aí, 410 não pode chegar nisso aí, não. Tá bom? Tá 405. Nossa Senhora do Céu. Aí eu vou pôr 399. Será? Nossa Senhora do Céu. Dá até medo, né, rapaz? É, ó. Ele tava 389. Se ele cair mais... Putz. E aí? O que vocês acham? Eu vou pôr 405. Amanhã. Deus queira que não bate esse valor. Vamos lá. Forecast. Maravilha. Pronto. Dá até desespero. Bom. Ah, mais uma. Replay. Replay. Vamos lá. Essa replay aqui. Vamos ver de novo. Ai, meu Deus do Céu. E agora? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deve ser a mesma coisa. 12 dias. Eu não li. É isso mesmo. 12 dias também. Previsão pra 12 dias. Putz. A vida. Olha. Já me dá até calafrio. Eu não tenho o Replay, mas eu tenho o Ethereum. Aí eu já fico com medo. Ah, Fibonacci. Ah, Replay. Tirando o último dia lá, né, ó. Ela teve uma alta. Aí o que que eu faço? Tá vendo? O primeiro gráfico dela, eu coloco aqui, Niojo. Opa. Ele subiu Niojo. Aí fica melhor, né? Porque, ó. Subiu, subiu, tá subindo. Então, ó. Pro dia 12. Pro dia 12. A previsão dela. Vamos falar assim. Seria... 6,8... 6,650. Eu não vou... Vamos lá. 6,650. Ah, tá bom. Vamos lá. Quanto zero tem isso aqui? 1, 2, 3, 4. 6,6... Ah, não. É amanhã o mínimo, né? Aqui eu tô falando o máximo. 0, 1, 2, 3, 4. Nossa, eu me perco no 0, cara. 6,650. E amanhã o mínimo que ela daria? Vamos ver aqui. No gráfico dela para amanhã, amanhã, dia 6, né? Amanhã, amanhã. 4, 5, dia 6. Bom, se ela bater aqui o primeiro, vai dar 6,2, 8, 8. Eu vou pôr isso aqui. 6,2, 8, 8. 6,2, 8, 0. Não, fiz 6,5, ó. 6,2, 8, 0. É isso aí. 6,280 satoshi. Beleza. Tá bom. Fechou. Você pode alterar, tá, pessoal? Depois você pode alterar. Aí tem mais uma aqui, a última do Bitcoin. Vamos lá. O Bitcoin foi setado a 7.564 dólares na Bitfinance. dia 2 de agosto. Na sua opinião, ele vai ser negociado abaixo de 6 mil dólares, menos 20%, antes do dia 16? Cara, eu acho que ele não vai ser negociado abaixo de 6 mil dólares. Essa é uma opinião minha, tá? Eu acho que não. Eu vou pôr aqui 100%. Mas, vamos dar uma olhada no gráfico, né? Vamos olhar o gráfico e vamos olhar o Fibonacci, pra ver se o Fibonacci fala alguma coisa pra gente disso aqui. Vamos ver. Até o dia 12. Aqui. Se ele poderia cair, olha, não é difícil não, mas, continuar essa queda, ele vai bater lá embaixo. Mas, ele não tem aqui, a gente pode ver que ele não tem um suporte, eu não sei se é suporte, esqueci até o nome. O pessoal de gráfico fala um nome aqui, suporte, eu esqueci até o nome do negócio lá. Bom, mas eu acho que se ele bater, ele bate aqui, ele vai testar 5.870, então ele pode vencer a ser negociado abaixo de 6 mil dólares. Ele pode sim, então eu vou colocar aqui, que ele vai ser ou não? 50, não, eu vou colocar 75% de chance. Eu vou deixar aqui 25% e não, tá? Lembrando que eu ganho proporcional aos meus pontos ao que eu acerto. Então, beleza, fiz a aposta. Tá bom. Acabou. Fiz todas. Todo dia tem novas, tá? Amanhã tem mais, depois amanhã tem mais, todo dia tem novas. Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá certo? Essa aqui é uma das contas que eu tô fazendo, na outra tem um pouco mais. E eu tô testando, tô tentando aprender junto com vocês. Se eu errei alguma coisa aqui, me desculpa. Você não gasta nada pra fazer isso, tá certo? É só você fazer seu cadastro lá e começar a fazer as suas previsões. Obrigado e fique comigo. Excelente domingo pra você também. Até mais.